DJ Rui Viu tá hoje DJ Rui Viu tá aí Ontem à noite na quebrada a festa teve fartura Trombei um camarada que eu não via mó tempão Lembrei lá das antigas, mó breque de viatura Talvez por causa disso ele se jogou num mundão Trocamos o papo, me passou alguns relatos Tudo que aconteceu quando mudou os caminhos Eu segui focado e ele por outro lado Encontrou o fracasso, por implaca, vi o destino Mas me deu a letra e disse que tá diferente Que cansou de sofrer e só procura a melhora Passou a visão que o crime não se entende E nossa liberdade é a maior glória Só mais um relato ou quem sabe um desabafo Mais levei de mente tudo que eu escutei E passa um recado que é melhor tomar cuidado Que o mundo é cruel, amanhã pode ser sua vez Só mais um relato ou quem sabe um desabafo Mais levei de mente tudo que eu escutei E passa um recado que é melhor tomar cuidado Que o crime é cruel, amanhã pode ser sua vez Ontem à noite na quebrada a festa teve fartura Trombei um camarada que eu não via mó tempão Lembrei lá das antigas mó breque de viatura Talvez por causa disso ele se jogou num mundão Trocamos um papo, me passou alguns relatos Tudo que aconteceu quando mudou os caminhos Eu segui focado e ele por outro lado Encontrou o fracasso, por implaca, vi o destino Mas me deu a letra e disse que tá diferente Que cansou de sofrer e só procura a melhora Passou a visão que o crime não se entende E nossa liberdade é a maior glória Só mais um relato ou quem sabe um desabafo Mais levei de mente tudo que eu escutei E passa um recado que é melhor tomar cuidado Que o mundo é cruel, amanhã pode ser sua vez Só mais um relato ou quem sabe um desabafo Mais levei de mente tudo que eu escutei E passa um recado que é melhor tomar cuidado Que o crime é cruel, amanhã pode ser sua vez Amanhã pode ser sua vez DJ Ruivo El Fenomeno O terror dos modinhas